Com todo esse lance de epidemia aí, todo mundo fica assustado e com razão, né? Então a gente tem que prevenir que o pior aconteça. Por isso, mano, fica em casa, fica em casa. Agora é hora de ficar quietinho aí no celular. E essa história toda me fez pensar. E se alguns gênios da ciência que existem nos quadrinhos existissem também na vida real? Quem é que poderia criar um remédio pra ser usado contra esse vírus que está se espalhando pelo mundo? Mas é claro, antes de começar, eu preciso, eu necessito que você sapeque o like aqui embaixo. A sua curtida é muito importante pro YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas. E já aproveita também e... Se inscreve no canal! Henry McCoy é um super-herói da Marvel Comics, que é um personagem muito importante para as histórias dos X-Men. Ele é um mutante que, originalmente, apesar de já ser forte, tinha um corpo humano comum. Somente seus pés e suas mãos eram desproporcionalmente grandes. Ele ficou conhecido como Fera. Suas habilidades acrobáticas e a forma que ele utilizava seus membros lembravam muito um macaco. Porém, mais pra frente, após tomar um soro, sua transformação aumentou e ele se tornou completamente azul, com pelos por todo o corpo, seu rosto ficou bem animalesco e agora possuía garras e presas. Apesar da sua aparência grosseira, o Fera sempre foi absurdamente inteligente, com um intelecto de nível gênio. Ele é formado em matemática e bioquímica e até leciona esses cursos. Seu entendimento bioquímico é tão complexo que ele conseguiu achar uma cura para o vírus legado. Esse vírus foi criado no futuro pelo apocalipse e trazido para o presente pelo conflito, com a intenção de atacar os mutantes e levá-los à morte. Esse vírus era extremamente poderoso, tanto que ele ficou conhecido como a Praga Mutante. Ele se espalhava pelo ar, levando vários personagens a óbito. Acontece que o Fera utilizou anotações de uma geneticista, estudou e em 72 horas ele criou a cura para o vírus legado. Com a substância criada, o efeito seria instantâneo, até quem estava à beira da morte por conta do vírus iria se recuperar. Depois, durante uma invasão Screw, o Fera trabalhou em cima desse próprio vírus legado, o qual ele tinha achado a cura, e o manipulou e o transformou em um vírus capaz de destruir os Screws. O nosso próximo personagem dessa lista é o Senhor Incrível. E não, não é o Senhor Incrível dos filmes da Pixar. Ele possui o mesmo nome de herói, mas é um personagem da DC Comics. Michael Holt, desde muito pequeno, já demonstrava um intelecto de nível altíssimo. Com apenas 6 anos de idade, ele já havia compreendido a teoria do contínuo espaço-tempo. Também leu e aprendeu as obras de renomados físicos, como Albert Einstein e Neil Osborne. Assim que ele se tornou adulto, o Michael conquistou 14 doutorados, entre eles Engenharia Física, Química e Matemática. Por ser tão inteligente, ele acabou ganhando muito dinheiro e se tornou um multimilionário. Além da sua capacidade mental, o seu porte físico era estupendo, tanto que ele se tornou um medalhista de ouro nas Olimpíadas. O Senhor Incrível não possui nenhum superpoder. Ele é apenas extremamente inteligente e atlético. Mas isso não é problema, porque ele mesmo criou inúmeros dispositivos que o auxiliam na luta contra o crime. Nas histórias da DC Comics, ele é considerado como o terceiro homem mais inteligente do mundo. O Michael já criou um dispositivo capaz de neutralizar um terremoto poderoso. Já criou o seu próprio buraco negro, uma máquina de viagem no tempo e até mesmo uma máquina de viagem interdimensional. Nos quadrinhos, ele não tem um feito muito relevante quando se trata de substâncias químicas. Mas pode-se dever ao fato de que pra ele nunca foi necessário isso. Porque sim, ele possui inteligência o suficiente pra criar uma fórmula de cura. Existem alguns personagens que já assumiram o codinome de homem-brinquedo nas histórias da DC Comics. Mas apenas um deles é um super-herói. Hiro Okamura é um jovem japonês gênio em mecânica. Aos 7 anos de idade, ele já construía robôs gigantes. Ele é facilmente uma das principais mentes do planeta. Por conta de ter uma capacidade mental brilhante, o Hiro já trabalhou ao lado do Batman e do Superman. Tanto que o seu robô gigante mais conhecido foi baseado na fusão dos dois super-heróis. Com um dos QI mais altos que existem, o Hiro é especialista em física, robótica, cibernética, genética, bioquímica e em várias outras áreas. Com certeza, com toda essa sabedoria, o garoto seria capaz de criar uma cura para diversas doenças existentes. Talvez ele criasse uma nanotecnologia que conseguisse impedir os malefícios do vírus no corpo de uma pessoa infectada. Uma curiosidade interessante sobre ele é que muitas das suas invenções possuem referências e homenagens a filmes, animes, mangás e tudo o que serve com os super-heróis. Afinal, o Hiro também é um fã dessa cultura. E agora, continuando essa nossa lista aqui, nós temos ele, o espetacular Homem-Aranha. O jovem Peter Parker sempre foi muito inteligente e se destacava quando comparado com os seus colegas de sala. Ele era apenas um garoto nerd que morava com seus tios quando foi picado por uma aranha radioativa que lhe deu super-poderes araclídeos. Agora, ele era capaz de andar pelas paredes, dar super-pulos, possui um sentido que o avisa de perigos e uma agilidade surreal. Assim que decidiu usar suas novas habilidades para combater o crime, o jovem Peter Parker, de apenas 15 anos, criou um lançador de teias que permitia se locomover com mais velocidade pela cidade, além de ser uma ótima arma contra seus inimigos. A ciência sempre esteve presente na vida do Parker. E conforme ele ia ficando mais velho e ia ficando mais inteligente, cada vez mais projetavam objetos formidáveis. Tirando o lado de tecnologia, o Peter também possui efeitos incríveis relacionados à bioquímica. Certa vez, uma mulher tinha sido presa em uma segunda pele de ouro. Era como se ela tivesse virado uma estátua. Então, o Parker criou uma solução ácida que foi capaz de derreter o ouro e não machucou a pele da vítima. Outra vez, ele criou um antídoto para o veneno que tinha sido produzido pelo grupo de vilões chamado Zodíaco. Esse feito foi tão impressionante que surpreendeu todos que viram o antídoto dando resultado. O Homem-Aranha ainda já foi capaz de criar um dispositivo, onde trouxe de volta duas pessoas que tinham sido transformadas em mutantes. Um personagem que com certeza merece estar nessa lista é o Batman. Pois é, galera, não tem jeito. O Homem-Morcego realmente consegue fazer de tudo nos quadrilhos. É claro que os solteiristas puxam a sardinha para o lado dele na grande maioria das vezes. Mas o negócio aqui é que já nos foi comprovado ao longo dos anos que o Bruce Wayne é um dos homens mais inteligentes e fantásticos das histórias da DC Comics. Um dos lados mais encantadores do personagem é o seu intelecto. O seu raciocínio está sempre à frente das pessoas que estão ao seu redor. Como, por exemplo, o que pudemos ver na história chamada Torre de Babel, onde ele foi capaz de criar um plano para derrotar cada membro da Liga da Justiça. Ele, sendo somente um humano sem superpoderes, tinha sido capaz de produzir armadilhas capazes de derrotar seres poderosos como Mulher Maravilha e Superman. Aliás, eu já fiz um vídeo de história completa, onde eu narro o Arco Torre de Babel. Se quiser assistir o vídeo, estará no card aqui em cima. Enfim, o Batman também é graduado em diversos cursos, como Ciência da Computação, Matemática, Física, Química. E um feito que pode nos comprovar que o Homem-Morcego seria capaz de eliminar essa pandemia que estamos vivendo foi quando ele criou um antídoto para a imortalidade da vilão Whisper. Essa mulher tinha ingerido um sono do Hazal-Goo, que lhe deu a habilidade de se transformar em cobra e também de ser imortal. Mas o Batman conseguiu prendê-la, criou uma fórmula e fez com que a mulher perdesse a capacidade de viver para sempre. Mas tem mais. O Bruce também já criou um composto químico capaz de transformar paredes sólidas em líquidos. E deu para o Arqueiro Verde usar. Quando viu o composto funcionando, o Oliver Queen ficou completamente impressionado. Já em Batman no Cavaleiro de Gotham, número 64, o Homem-Morcego foi capaz de criar uma cura para a Era Venenosa. Sim, na minha opinião, um dos feitos mais fantásticos do Batman que envolve o assunto química. Ele fez a vilã voltar a ser uma humana comum. Se existe um cara que tem um currículo perfeito no assunto inteligência, esse cara é o Reed Richards, o Sr. Fantástico. O Reed é uma das mentes mais brilhantes dos quadrinhos. É realmente surpreendente a quantidade de coisas incríveis que ele já fez. Ele é um supergênio que, desde muito jovem, antes de completar 21 anos de idade, ele já colecionava várias graduações. Só para vocês terem noção de como ele é inteligente, aqui vai um exemplo. O QI é um coeficiente de inteligência, que se refere a uma medida de capacidade cognitiva. Na vida real, o maior QI já registrado foi de uma americana que alcançou incríveis 228 pontos. Já o Reed Richards, quando tinha apenas 16 anos de idade, o seu QI já era de 267 pontos. Pois é, mano, incrível! O Sr. Fantástico possui um domínio de engenharia elétrica, mecânica aeroespacial, eletrônica, química, todos os níveis de física e biologia humana e alienígena. Ele também é um teórico, visionário e apaixonado em tecnologia. Fez avanços em diversos campos, como viagens espaciais, temporais e extradimensionais. Além de grandes descobertas bioquímicas, robótica, genética e muito mais. Ele é um dos poucos especialistas em outras dimensões que realmente manja de tudo. Por todos esses motivos, eu acredito que facilmente o Sr. Fantástico seria capaz de criar uma cura para qualquer tipo de vírus. E é isso, galera! Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários quais desses personagens você tem certeza que encontraria a cura para o vírus que está assombrando o nosso mundo. Não esquece de só pegar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera! Um forte abraço e até mais! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti